Olá pessoal, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Alexandre e hoje de novo eu tô trazendo vídeo de natureza, de cachoeira olha só, que lugar bonito e hoje eu vou tá tentando chegar perto daquela casinha lá, ó tá vendo? eu descobri de novo por acaso que eu ando muito no mato e toda vez que a gente vai andando, a gente encontra várias coisas, né? ainda bem que eu tô achando coisas boas até agora, né? tá chovendo, tô todo molhado vou mostrar pra vocês aqui, ó tô de bota todo molhado mas vai valer a pena fazer esse vídeo aí pra vocês tá levando vocês um pouquinho nessa quarentena aí levando um pouquinho de entretenimento aí pra vocês tá? eu vou tá virando a câmera agora vou subir pra lá, pra tá mostrando melhor pra vocês tá vendo, pessoal? que lugar bonito lá embaixo, lá, ó é o outro é outra cachoeira que vem lá de cima, lá da mata ela desce lá eu nunca fui ainda, não conheço desce e encontra a peça aqui, ó olha só que espetáculo pelo vídeo, assim parece ser pouca água mas quando você tá aqui aí você vê a dimensão a quantidade de água agora eu vou passar nesse canto de pedra aqui pra ir tá indo lá perto daquela casa lá aquela casinha lá parece ser uma casinha de pra captar água peraí, gente consegui foi passando pela essa beira aqui desculpa a tremedeira da do vídeo porque é bem escorregadinho olha só, gente que lugar maravilhoso eu sempre falo Deus é perfeito olha que lugar bacana vou levar vocês até mais ali na frente olha só Deus é perfeito, gente Deus é maravilhoso que lugar bonito a água tá dessa cor porque choveu bastante aí ela ficou barrenta olha que lugar olha a altura dessa mata é impressionante, gente olha só gente, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo vai deixando aí nos comentários que eu vou tentando trazer mais bom, pessoal daqui pra cima não tem como mais subir porque não tem mais passagem aqui, ó eu vim por aqui na hora que eu vim desci aqui pra essa mata aqui e vim ali tem uma caverna não dá pra aparecer no vídeo mas ali é uma uma caverna eu vou ali ver se eu consigo mostrar pra vocês é que choveu tá muito liso eu tenho medo de deixar o meu celular tá caindo dentro da água ali, ó essa ali é uma caverna aqui, ó pode ver o rastro onde eu desci, ó ali tem outra cavernazinha meio pequena agora essa aqui é bem grande olha só que maneiro vou sair daqui que pode ter uma onça aí dentro olha que maneiro, gente um pouco melo olha essa árvore o tronco dela como é que que tá gente, agora eu vou descer de novo se eu achar mais alguma coisa interessante além disso tudo aqui eu vou tá mostrando pra vocês de novo tá pessoal, então é isso aí vai começar a chover e tô preocupado também com com tromba d'água essas coisas assim parece que o nível da água tá subindo eu não vou andar aqui mais não tá vou tá indo embora então espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou já deixa aquele joinha pra mim tá fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau